Quem encontrou diga amém? 6, 19 19 19, versículo 19 Não ajunteis tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem consome Onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntei tesouro no céu Onde nem a traça, nem a ferrugem consome E onde os ladrões não minam e nem roubam Porque onde estiver o vosso tesouro Aí está também o vosso coração A canteia do corpo são os olhos De sorte que os teus olhos forem bons Todo teu corpo será luz Se porém os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso Portanto, a luz que há em ti são trevas Quão grandes trevas são Quão grandes serão tais trevas Ninguém pode servir a dois sem mortes Porque Ou há de odiar um e amar o outro Ou se dedicar a um e desprezar o outro Não podeis servir a Deus e a mamão Por isso vos digo Não andeis cuidadosos Quanto a vossa vida Pelo que há vez de comer Ou pelo que há vez de beber Nem quanto o vosso corpo Pelo que há vez de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que o vestuário Olhai para as aves do céu Que nem semeiam e nem cegam Nem a juntam em celeiros E o vosso Pai Celestial as alimenta Não tem de vós mais Muito mais valor do que elas E qual de vós poderá Em todos os seus cuidados Acrescentar um pômetro A sua estatura E quanto ao vestuário Por que andais solícitos Olhai para os lírios do campo Como eles crescem Não trabalham nem fiam E eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como qualquer deles Pois se Deus assim veste A erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no forno Não vos vestirá muito mais a vós Homens de pouca fé Não deis ansiosos Pois inquietos dizendo Que comeremos Ou que beberemos Ou que nos vestiremos Porque todas estas coisas Os gentios procuram De certo o vosso Pai Celestial Sabe Bem sabe que necessitais De todas estas coisas Mas buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Os serão acrescentadas Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Porque um dia de amanhã Cuidará de si mesmo Basta a cada dia O seu mal Fecha seus olhos Pai nós queremos te louvar Pela tua palavra Jesus Palavras que são ditas Por ti E que já alimenta Nossa alma Que já nos ensina Onde nós devemos Colocar o nosso coração Queremos te agradecer Pela tua presença Neste lugar Vai repreendendo Repreendendo Toda ação Amém Toda palavra de maldição Tudo aquilo que vem Bombar Tudo aquilo que o Senhor Vem ensinar Que nós possamos Guardar no nosso coração Para a glória Do teu nome Senhor Em nome de Jesus Amém Podem sentar Meus amados Queridos O Senhor Jesus Começa a falar ali Acerca De como nós temos que Nos comportarmos Aqui na terra A gente sabe Que O mundo Vive hoje A maldade Tão e são De tantas coisas Que vem acontecendo As crianças Subiu já Pode subir Pode subir Até oito anos Até oito anos Descanse Não se descanse Aqui é Taibos Já foi dito aqui hoje Aqui é Taibos E sabe Que eu sou Deus Descanse Deixa na mão de Deus O seu futuro O amanhã Deixa na mão Ser uma Confia Então somente Hoje Busque a presença Neste Deus E existe hoje Tantos ensinamentos Aí fora De alta ajuda Para que as pessoas Possam melhorar De vida É bom Trabalharmos E termos A oportunidade De termos Condições De ir até Ajudar A Bíblia diz Quando a prosperidade Vier Você tem o seu coração Aberto Para ajudar É bom Mas melhor É estar com Deus Seja mais inteligente Jesus está dizendo Filho Isso aqui é passageiro Inclusive você O seu tesouro O seu tesouro Vai passar A sua riqueza Que você tanto Almeja Que você tanto Muito ansiosamente Almeja Ela vai passar Isso não serve não Porque a sua riqueza Jesus fala É ter o seu nome Confirmado aqui No livro da vida Aí você Ajuda tesouro Aqui Lá no céu E hoje Nós vivemos Numa população Que está tão ansiosa E ela Está tão Cubiçosa Que ela vive Correndo atrás De tantas coisas Mas não para Para ouvir Aquele que é Dono do ouro E da prata Para dar atenção A Deus Às vezes Somos somente Religiosos Mas o que Deus Não quer de nós Irmãos Não é religião Não é compromisso De religiosidade Isso é muito fácil Comprar um termo Comprar uma gravata Comprar uma bíblia E se tornam religioso É muito fácil Tem gente que já aprendeu A ser crente Escola tem agora Escola até de línguas estranhas É Ah meu filho Ele aprendeu a ser crente Mas Jesus Mas Jesus fala sobre isso Segundo Caiá Vazio Não precisa Olha para a segunda Que seu tesouro é Jesus Sua riqueza é o céu Glória Aleluia Sua riqueza é o céu Glória a Deus Nosso tesouro é o Senhor Aleluia Ele é a nossa riqueza Não há nada E eu quero fazer um desafio Troque tudo por Jesus Troque tudo pelo Senhor Nunca deixe nada sobrepor A presença de Deus na sua vida Dinheiro não compra Irmão Dinheiro não compra A ação do Espírito Santo E ele diz assim Rapaz Como é que eu faço Para ter esse Espírito Santo Quanto é Dinheiro não compra A presença de Deus Riqueza dessa terra Não compra a presença de Deus Aleluia Aleluia Não dá para negociar Amém Olha para a sermão Que seu tesouro é Jesus Sua riqueza é o Senhor É o céu O céu Que o presidente da república Não compra O céu que deputado O céu que empresário O céu que senador Não pode usar Tão o seu poder Que o judiciário Que juízes Que não compram Que já foi pado Por Jesus Na cruz do Calvário Aleluia Não ajudei este tesouro E o Senhor Jesus Vem tirando ainda Acalmando mais O seu povo Assim como ele está Aqui nesta noite Dizendo olha Fica tranquilo Porque as vezes A gente quer colocar Algumas condições Senhor Nessa condição aqui Eu até estou conseguindo vencer Mas essa área Que Jesus e meu filho Eu venço contigo Todas as áreas Não é só área financeira Mas eu venço Senhor Mas olha O meu lado A minha vida financeira Está equilibrada Mas agora Minha família Está arrebentada No meu casamento Jesus Ele pode Todas as coisas Há impossível Para ele E ele quer Fazer Ele quer Se envolver No nosso lar Na nossa vida Em tudo Jesus não pode ser Na vida do crente Só quando ele está Na igreja não Temos que ter Toda a relação Com o Senhor Em tudo Olha para o Senhor Não diga em tudo É em tudo É no trabalho É aqui É em casa É na escola Sabe É no celular Aleluia Eu tenho que dar um jeito Jesus tem que entrar No meu Né No meu face De que maneira Que eu vou Adorá-lo De que maneira Que eu vou Juntar o meu tesouro Lá no céu Como é Estou perdendo Esse arrebentos Todas as coisas Aí Jesus diz Olha Não é só No que há vez De comer Não Na sua ser Eu mato A tua ser Eu sou aquele Que mata A tua ser Eu sou aquele Que te vista Eu sou aquele Que cuido de você Por completo Aí Jesus Não bastava Só isso Mas ele disse Peraí Esse Esse está com Um problema Psicológico Está com um problema Na mente O seu O seu intelecto A sua Sua razão Está matando Deixa eu tirar A razão dele Ei A guerra Não se preocupe Com o amanhã Ali Jesus Não começa a trabalhar O psicológico Se vou usar Ele ali está curando Jesus está hoje Aqui curando vidas Ele te trouxe aqui Para restaurar A sua mente A sua alma Onde o inimigo Muitas das vezes Tem trabalhado Para destruir Eu vou destruir A mente dele Eu vou destruir A mente dela Porque eu vou acabar E vou botar a razão Para destruir A vida dele E se a gente Olhar para a razão A gente sai daqui Vazio Mas olha para ser bom Diga assim Eu não vivo Pelo que vejo Eu vivo Pela fé Eu vivo Por aquilo Que eu estou descobrindo Eu vivo Pelo invisível Eu vivo Pela loucura Que o Paulo diz Olha Para mim É poder de Deus Para o mundo É loucura Mas o evangelho É poder de Deus E Jesus começa A trabalhar O intelecto A mente E diz Olha Não vos preocupeis Sabe por quê? A preocupação Hoje traz Ansiedade A doença Que mais mata Hoje É a ansiedade É a depressão É as doenças Psíquos Me ajuda aí Psicosomáticas São as doenças São as doenças Que marcam E que vão trazer Todas as enfermidades Porque o corpo Não vai gerando As vitaminas necessárias Os picos Organismos necessários São produzidos Pelo próprio corpo Eu tenho os nomes científicos Eu não sou muito bom De ciência Mas é isso Mas Jesus nos traz Para perto dele E diz Olha Se curado Da sua mente Não vos inquieteis Tira a ansiedade Aquieta-te Se acalme Você não vai morrer Cuida de hoje Hoje está mal O dia hoje está péssimo Mas fique tranquilo Olha Deixa eu te dizer Pode estar tudo Detonado Destruído Hoje Mas este mal De hoje Vai passar Porque eu vou Cuidar de você Eu vou Zelar de você Eu vou Suprir Sua vida Não Não vos ajudar Olha Tira seu coração Dali Onde é que está Seu coração? Onde é que está Seu coração? Tira lá Coloque seu coração Na presença Do Senhor Irmãos Jesus não precisa Provar nada Para ninguém Aqui nessa noite Nem para mim E nem para você Porque ele tem Feito na minha vida E na sua vida Ah pastor Mas eu estou aqui Não está acontecendo Nada Não Alguma coisa Aconteceu Algo de Deus Um dia você já sentiu Ah não pastor Ultimamente não tem sentido Aquele calorzinho Gostoso do Espírito Santo Ei Só está dependendo De você Você vai sentir Calma Mas algo já aconteceu Você já viu algo Você tem visto algo Até mesmo No que está acontecendo No mundo lá fora As palavras de Jesus Se cumprindo As palavras dos profetas Se cumprindo O mundo jaz do maligno Os dias são altos Mas eu sou o Senhor Que ele disse para mim E para você O Senhor tem testemunha Tamanha testemunha Aqui a palavra de Deus Em Hebreus capítulo 12 Eu quero ler algo aqui Também de Deus Para a sua vida Onde o Senhor diz assim Deus fala ao nosso coração Portanto Hebreus 12 Portanto Também pois estamos nós Rodeados de uma tão grande nuvem De testemunha Deixemos pois Todo o embaraço E pecado Que tão de perto Que tão de perto Nos rodeia E corramos com paciência A carreira que nos está proposta Olhando para Jesus Autor e consumador da fé O qual Pelo gozo Que estava proposto Suportou a cruz Desprezando A afronta E assentou-se A testa do trono De Deus Nós estamos arrujados E tamanha testemunha Ninguém precisa Provar nada Para nós mais Só basta agora A gente tomar A dica De sermos adoradores De confiados De viver pela fé De andar na fé De não negar Jesus Venha o que vier O mundo está se levantando De todas as formas Para tentar De alguma forma Enquadrar a igreja Não está fácil O demônio Satanás Está preparando armamentos Está usando instrumentos E de alguma forma Ele tem Se infiltrado Em várias áreas Mas uma coisa É real E verdadeira As portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Do Senhor Na terra Eu sozinho Eu não sou igreja Mas eu e você Nós somos a igreja Olha para ser O mundo Que nós somos A igreja Do Senhor E aí o Senhor Diz Vai deixando o embaraço O pecado Que tão Perto nos rodeia O inimigo é sarcástico Ele quer roubar a bênção Ele já está tramando E veja bem Ele não para Pastor Já não basta Viver o problema espiritual De ontem Já não basta A luta espiritual De hoje Mas ele tem tramado Para mim No amanhã Ei Olha para ser O mundo Que entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele Que ele Tudo Fala Entrega Confia Deixa na mão Deste Deus Maravilhoso Que Deus Jesus Cristo Autor E consumador Da nossa fé Para suportar Cruz Foi desprezado Foi afrontado Mas hoje O Cristo Que muitos lá fora Eu estava Esses dias Na Assembleia Eu sou seguidor 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 De Jesus Cristo Mas se Jesus não fosse Deus Ele disse Meu filho Se Jesus não fosse Deus Eu era seguidor Deu do mesmo jeito Vamos lá Jesus Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei da minha vida Por isso que eu adoro ele Eu não pego ele Eu falo dele Mas é necessário Nós colocarmos nosso coração Na presença do Senhor Os dias são maus Você que chegou aqui hoje Saiba disso Você tem um companheiro Chamado Jesus Cristo Um Deus poderoso Que quer cuidar de você Agora se você sair daqui também Na lavante Ou viver do jeito que a vida quer Eu é que digo Eu é que vou fazer Tomar as suas decisões Nada vai acontecer Mas se você a partir de hoje Dizer não Senhor Está aqui meu coração Eu entrego no teu altar Está aqui minha vida Eu vou confiar Eu vou crer Jesus Eu estou passando por um momento Muito difícil da minha vida Mas eu não tenho Eu só tenho Senhor Eu já não tenho mais amigo Sabe Jesus O Senhor não tem mais Um parede que me compreenda Todo mundo só faz a vontade Mas o Senhor me compreende A tua vontade A tua misericórdia Ela me segue Eu tenho certeza disso Você vai sair daqui E restaura Está o seu tesouro Ali está o teu coração Então meu irmão Essa é Mas nem tesouro eu tenho Mas você tem coração Então faça Faça a partir de agora Pega o seu coração Leva para Jesus Que ele se torna o tesouro Maior da sua vida Aleluia Aleluia Tem gente que chegou Tão desesperançado Nem tesouro eu tenho Eu não sei que rumo tomar Eu não sei mais o que fazer Deus está dizendo hoje Você vai ter um tesouro A partir de hoje Porque uma coisa é certa Você tem coração Pergunta para o irmão Você tem coração Então Fica de pé Põe esse coração Na mão do Senhor Põe na mão de quem É verdadeiramente Tem o direito De Sabe por que Foi ele que morreu na cruz Para nos dar salvação Eu queria saber Nessa noite Se há alguém Que não confessou Que não entregou O coração Para Jesus Mas Sentiu o desejo De vir à casa Do Senhor hoje Mas Senhor Eu queria até ser crente Mas esse negócio De ser crente Que a família vai falar Que fulano vai falar Não Esse negócio de ser crente Não serve para nada não irmão Seja servo de Jesus Cristo Siga a palavra de Deus Mas servo de religião Não serve não irmão É você confessar E diz assim Se me confessares Diante dos homens Eu te confessarei Diante do meu pai Porém aquele que me negar Eu o negarei Então Eu quero dizer Que você tem a chance hoje Sabe De pisar na cabeça Da serpente E dizer A minha vida Pertence a Jesus Aí o diabo Muitas das vezes O acusador Diga Mas agora Depois que você fez isso Depois que você entrou Nessa vida errada Depois que você pegou A palavra do Senhor Diz Deixamos todo embaraço E todo pecado E chegamos a ele E ele vai te purificar Se você está aqui hoje E quer receber a sua oração Sai do teu lugar Vem aqui à frente Eu quero orar com você Aí eu vou Eu não vou Não Vem Vem receber a sua oração Sai do teu lugar Vem Dá-me um coração Igual ao meu Meu mestre Dá-me um coração Igual ao meu Coração disposto ao Vem Vem Glória a Deus Vem 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 Você que está aqui Nessa noite Diga Eu quero Entregar minha vida Para Jesus Eu não quero mais viver Essa vida Que sou linda Que estou linda Eu quero a ajuda De Jesus Ele vai te abraçar Ele te vinde Como está Glória a Deus Vem 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 Seu linda Vem Jesus Ele vai te abraçar Jesus Ele vai te abraçar Aleluia 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 Meu mestre É aquele Gim Ainda não encontrarás de bom Mas um desejo é aquele de ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu, teu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprindo o teu ter Dá-me um coração igual ao teu Aleluia Nós temos aqui Vidas pra Jesus A criancinha dela também Vamos orar pra ela Bebezinha Ó, vida, ó Jesus 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 Eu preciso de um bom milagre Eu preciso de um bom milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepulgar minha alegria Tentando ver meus sonhos Tentando ser lá Tentando ser lá Tentando ser lá Há outra que possa fazer A mim o que solta o nome Tentando o poder Eu preciso tanto de um milagre Revolta a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Que ressuscita os meus sonhos Que transforma a minha vida Que faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Que ressuscita-me Coloca a mão de uma opção Vocês que estão aqui à frente Repita comigo, Senhor Jesus Eu entrego a minha vida Em Tuas mãos E confesso Que Jesus Cristo É meu único Salvador Eu rejeito em todo o passado E pecado E entrego a minha vida hoje, Senhor Em Tuas mãos A igreja esteja em as mãos Estou junto Ó Deus Ó Deus Ó Deus Tenda as suas mãos Ó Deus amado Nós apresentamos, Senhor Cada um dos Teus filhos Ó Deus Que a Tua Graça E o Espírito Santo Seja derramada Sobre a vida deles Coloca, Senhor Perto deles As pessoas que vão Ajudá-los a caminhar Ó Santo Espírito Toca, Senhor Em cada coração Fortalece, ó Deus Os Teus filhos Senhor amado Que o nome deles Seja escrito No livro da vida Neste momento Que o Senhor Conceda força Ó Pai Que o Senhor Conceda graça A cada um desses Teus filhos A cada um dessas vidas Que se rendeu a Ti Que eles possam Caminhar Ó Deus Na Tua presença Firma, Senhor Nos Seus pés Nos Teus caminhos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Dá um abraço A eles Que o povo abençoado A fé e a paz Amém, Jesus Senta aqui Para adotar o nome de Deus A gente aqui Para sentar Senta aqui Podem sentar, irmãos Vamos chamar As recolhas As recolhas O nome da menina Seja Para o Senhor Enquanto isso Vamos chamar o ministro Para se preparar Amém